Quais as contas para o Fortaleza conquistar o inédito título do Brasileirão? Simule a reta final. Atualmente, o Leão do PC divide com o Botafogo o maior percentual de pontos conquistados até aqui entre os primeiros colocados. São 66% de aproveitamento. Apesar de o bota estar na frente, o tricolor tem um jogo a menos. O discurso de jogadores e de comissão técnica é o mesmo, um jogo de cada vez. Apesar de ter assumido a liderança por apenas uma rodada, o Leão tem, sim, chances de ser campeão de forma inédita. Temos um grupo de resiliência. Perdemos um jogo, mas não perdemos nosso objetivo e nosso foco. Vamos converter a aceitação em trabalho para atingir nossos objetivos, disse Juan Pablo Vosvoda após a derrota para o Botafogo. Vamos aos números. De acordo com cálculos do economista do espião estatístico do GE, Bruno Imaizumi, 80 pontos é a campanha que neste momento dá 100% de chances de título. Com 48 pontos na tabela, isso significaria ao Fortaleza ter de somar 32 dos 42, restam 14 jogos, pontos em disputa, equivalente a 76% de aproveitamento. Ou seja, 11 vitórias e 3 derrotas, ou 10 vitórias e pelo menos 2 empates nos jogos que restam. A tendência, porém, é que não seja necessária uma pontuação tão alta para a conquista deste brasileiro. Normalmente, 74 pontos é o número mágico para terminar com um título. Na simulação após 25 rodadas, esta campanha dá 92,56% de chances de ser campeão. Para chegar aos 74, o Lyon precisaria somar 26 pontos, tem 48. Para isso, teria de vencer 9 dos 14 jogos restantes, com aproveitamento de 64%. Outra possibilidade seria 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, ou 7 vitórias e pelo menos 5 empates. Um detalhe importante é que os números obtidos pelo Palmeiras no ano passado, quando foi campeão com 70 pontos, não devem ser suficientes para esta temporada. Com os mesmos 70 pontos, a chance de título em 2024 é de 50,48%.